Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O governo dos jovens estão no dia de dia. Os jovens já estão no dia de dia. Mas o governo dos jovens estão no dia a dia. Então, o povo está aqui, eu vou fazer o presente, eu vou fazer isso e vou fazer isso, eu vou fazer tudo isso. Eu sou a quem eu sou, a quem eu sou. O que você quer dizer, o que você quer dizer, Que isso era Ela era câmbha como toconta Ela era tentando Thatania era Essa çıkaria Ela era Essa dangerou Não é kadar E da minha mãe, eu venho com os carroso, nos meus irmãos e mandam ver, eu venho ver neuf caresha, eu venho ver que eu venho não venha na casa. Eu digo, eu não tenho cuidado com eles, eu terei muito obrigado a mim isso, com os meus irmãos, eu tenho a denuncia, eu venho por você, eu venho com os meus amigos, eu não tenho que ir acordar a minha mãe, Não, 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 não. O que é o que é o que é? Ame alafo alani sonaka nina ta gira neni ou pela jirena. Ame alafo kwa alabaita daura. Ame alafo linko ame seida bae lefo. Ame seida aja madame mkunovali mokoroba khaidra. Bado digaibu mokorote dunae au nyakorobli. Salo ateme na unyakora ae kabako mike ae waya mike maata alakale auyebli orriba alakale uiti. Koumihanti ku'ma ajagnebile moros léurrection. Ambe dolgo a rekenisire swine tad, avet seKSi vai noro Saudi. Ame alafoso al-ligato vat, avet seksi mirnako ta TRZL yang ايkora ink venues ip кон 요�erasi. Ame alafafa wa bene girmata tier utung laibli or Kiril mhingya smoothly atata jira aplajidra. Ame alafasa be niatif dira b'. Aeen m ungum saena imangatur. Amém. 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 O que é isso? 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 O que? O que é isso? 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 Amém. 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 não é o que você quer dizer que você quer dizer que só você quer dizer que isso é alternativa habe d'encher do seu vigor cantando afinal ela não 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?